Fatorama, vamos conversar agora com o professor Luciano Zamberlan, Unijui. Cursos na Unijui. Tem novidades. Bom dia, professor Luciano. Bom dia, Elio e ouvintes da nossa rádio repórter. Há uma satisfação retornar aqui para conversar com a comunidade sobre educação. E hoje eu vim falar a respeito de curso de pós-graduação. A Unijui sempre teve uma tradição muito grande na oferta de cursos de pós-graduação a partir da credibilidade, da qualidade e da própria, como eu disse, história que a instituição tem na formação de alto nível. E nós sempre procuramos inovar, inclusive na oferta de cursos de pós-graduação. E nós criamos, desenvolvemos um curso que hoje tem sido um diferencial, um elemento diferenciador na oferta de pós-graduação dentro da Unijui, que é o nosso curso de especialização em coaching e gerenciamento de pessoas. Nós estamos atualmente com duas turmas em andamento, que eu estou na coordenação. Uma que está acontecendo no campus de Santa Rosa. Nós iniciamos agora há dois meses uma turma no campus de Três Passos. E estamos trazendo o curso agora para o campus de Ijuí novamente, porque há uma grande demanda por esse curso, principalmente em função do depoimento e das mensagens que os próprios egressos desse curso estão passando para as outras pessoas. Pois eles têm apontado que esse tem sido um curso transformador em suas vidas. Porque ele une duas áreas muito importantes para o desenvolvimento humano. Aliás, gestão de pessoas, inclusive, está entre as habilidades mais importantes para os próximos anos, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, que é essa capacidade de gerenciar pessoas e de ter um bom relacionamento interpessoal. E esse curso de pós-graduação foi criado exatamente para dar condições de desenvolver essas competências nos seus participantes. Então nós vamos ter um curso de 360 horas, ele é ao nível de pós-graduação, dentre as quais 120 horas são direcionadas ao coaching. Para quem não sabe, professor, o coaching, explique mais. Isso. O coaching, na verdade, ele se constitui de uma metodologia de desenvolvimento humano na qual um profissional, denominado coach, ele acaba contribuindo, ajudando um cliente, que a gente chama de coachee, a identificar objetivos e criar formas, métodos para alcançá-los. A terminologia do coach, quem assiste, às vezes, a uma partida de futebol, numa Copa do Mundo, ele vai encontrar, às vezes, o treinador, sendo chamado de coach em inglês. Na verdade, essa seria uma das denominações, porque a gente sabe, às vezes, que tem treinadores pelo qual passa o mesmo jogador e com um treinador o jogador joga muito e com outro treinador ele não desenvolve bem o seu potencial. O coaching, na verdade, se constitui num conjunto de ferramentas na qual o profissional contribui o desenvolvimento de competências e habilidades do seu cliente. Portanto, ele é uma espécie de um orientador, que ele, com as perguntas certas, com as formas de dialogar com esse cliente dele, ele faz com que o próprio cliente consiga desenvolver, por conta própria, o seu potencial máximo. Então, ele é um elemento importantíssimo, do ponto de vista, também, de, às vezes, metas e objetivos pessoais que o sujeito tem, mas, principalmente, no ponto de vista da carreira, do desenvolvimento profissional. Então, o curso, ele habilita, inclusive, com uma dupla certificação, ele dá um certificado após o aluno encerrar o módulo de coaching, o que permite ele atuar profissionalmente nessa atividade e, ao final de todas as disciplinas, ele ganha o certificado de especialista em coaching e gerenciamento de pessoas. Então, a parte do coaching são 120 horas, onde vai ter essa formação em coaching e mentoria, em mentoring, que a gente chama, coaching para liderança, coaching para negócios, ou seja, uma formação bastante densa nessa área. E as 240 horas são de gerenciamento de pessoas, onde, desde, vai ter a gestão estratégica de pessoas, as formas de atrair e selecionar pessoal para uma empresa, desenvolver plano de carreira e remunerar os colaboradores, se discute aspectos sobre gestão e avaliação de desempenho, como avaliar o desempenho de um colaborador, questões de aprendizagem organizacional e de comportamento das organizações, qualidade de vida no trabalho, inovação e mudança, endomarketing, marketing interno e marketing pessoal, sistema de apoio à decisão, planejamento de equipes de alto desempenho, enfim, são temas que são importantíssimos, porque o grande diferencial das empresas está principalmente nas pessoas que nelas trabalham. Então, um dos principais desafios hoje é você atrair os melhores talentos, motivar essas pessoas para trabalhar na empresa, para que elas possam desenvolver o máximo do seu potencial. A partir de quando? Esse é um curso que está com inscrições abertas ainda até o dia 28 de julho. As aulas vão ter início no dia 9 de agosto e nós temos, é claro, um elemento também importante, que é o próprio investimento do estudante, que é um investimento totalmente acessível para um curso deste nível. As mensalidades podem ser pagas a partir de 318 reais e 53 centavos, então é totalmente acessível a quem quer investir na sua carreira para um elemento diferenciador. E a gente ainda anuncia para os nossos egressos, ou seja, aqueles nossos alunos que já fizeram algum curso na Unijuí, que eles terão ainda 15% de desconto neste valor. Ou seja, ele é um curso também que, além dessa dupla formação, dá dois certificados. Nós temos profissionais especializados com experiência na área, que serão os professores. O foco é na aplicação prática dos conhecimentos, tanto que nós optamos por não ter TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, nessa especialização. Porque toda discussão, ela conduz a uma aplicação direta daquilo que está sendo apresentado em sala de aula. E a gente recomenda, inclusive, para as pessoas que estão pensando em qualificar, esse é um elemento diferencial, sem dúvida, poder atuar bem com pessoas e na área do coaching. E para quem quer se certificar, a gente recomenda que, inclusive, procure falar com quem já fez esse curso. Todas as pessoas usam, uma das palavras mais citadas, é que é um curso transformador. As pessoas saem diferente de quando entraram nesse curso. Então é mais uma novidade. Muitos, sem dúvida, estão atuando profissionalmente, deram saltos profissionais importantes, pessoas que estipularam metas em sua carreira, já alcançaram essas metas. Ou seja, é, de fato, um curso que tem trazido mudanças positivas para a vida de quem participa dele. E, como eu disse, nós estamos ainda com inscrições abertas. Quem vai coordenar o curso vai ser a professora Sandra, aqui em Juí. E, maiores informações, as pessoas podem entrar em contato com a Unidade de Educação Continuada, da Unijuí, ou então acessar, para inscrições e mais informações, o portal, que é unijuí.edu.br barra pós. Lá ele vai encontrar o link com o curso e com maiores detalhes a respeito desta pós-graduação. Está aí, professor Luciano Zamberlan, Unijuí, que, aliás, teve uma movimentação extraordinária ontem, não é? No vestibular da medicina, sem dúvida. Foi um tremendo sucesso, mais uma vez, de todas as partes do país, o que evidencia, mais uma vez, a credibilidade, o prestígio da universidade, inclusive fora do espaço aqui do próprio Estado. Então, nós temos um alcance e uma repercussão em torno da qualidade institucional nos mais diferentes estados do país. E isso, é claro, reflete em todos os programas, não só na medicina, tanto na graduação, como é o caso da pós-graduação que estamos trazendo aqui hoje. Muito obrigado, professor Luciano. Unijuí aqui destaque no Fatorama 10 e 18. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.